Pessoal, para quem gosta de literatura latino-americana, parecia um conto dessa riquíssima literatura peruana quando um professor de escolinha rural, Pedro Castilho, chegou ao poder. Eleito presidente do Peru, longe das tradicionais elites peruanas, com um programa político tirado dos velhos manuais das revoltas populares peruanas latino-americanas, com seu sombreiro campesino, segurando uma bíblia, ele jurou realizar o sonho de toda essa literatura. A emancipação popular jurou ele realizar, se não uma revolução, ao mesmo tempo prometeu, consertando as fraturas de um país profundamente dividido e polarizado. Castilho foi um desastre de proporções dramatúrgicas. Em menos de ano e meio, tinha nomeado e destituído cinco ministérios, rompeu com antigos e novos aliados, jamais conseguiu criar qualquer base estável no Congresso, no qual já começou não tendo maioria. E meteu-se em escândalos de corrupção. O Peru, já em forte crise econômica, entrou num ambiente de deriva política, na qual 80% da população não confiava nem no presidente, nem no Congresso. mesmo ao redor desse primeiro camponês, primeiro campesino a ser presidente do Peru, pouca gente acreditava que Castilho seria uma vítima de uma raiva conservadora. Ele foi vítima da própria incapacidade política, que culminou numa tosca tentativa de golpe de Estado. A trajetória de Castilho qualifica a virar personagem dessas famosas novelas peruanas. Mas não chegou como personagem a sensibilizar um dos mais destacados escritores dessas novelas, Mário Bargas Llosa. Castilho é simplesmente um analfabeto, fuzilou.